Bom galera, boa tarde a todos, vamos para mais um dia de entrevista, nossa entrevista hoje é com o Juan, escutador e plástica de Jiu Jitsu, plástica de Santos, vamos chamar ele aqui para a gente começar nossa entrevista. Sejam todos bem-vindos, Vitória, Léo, Passo Físico, Passo Garcia e Físio, sejam todos bem-vindos aqui, vamos para a nossa entrevista, aguardando o Juan aqui para a gente começar. Gabi Souza, voltamos com tudo aí, fizemos essa semana a entrevista com a Dayane, foi segunda-feira, hoje a gente também fazendo com o Juan. Fala, boa tarde. E aí fera, beleza? Beleza, e você? Estou bem também, e você? Tranquilo? Tranquilo. Bom galera, a gente vai fazer entrevista hoje com o Juan, foi um ex-aluno meu lá no Santa Cília, no Colégio do Santa Cília, em 2019, conheci ele lá, já lutava né, já fazia a Romana lá né, já estava no Gil? Já. Legal. Faço Jiu Jitsu desde 2015, desde 2015 eu faço Jiu Jitsu. Comecei, eu tinha 13 anos, ia fazer 14, e aí comecei na Academia Faconte Extreme, hoje essa academia ela não existe mais, mas aí eu comecei com o Ed Raul Faconte né, e aí hoje eu continuo com ele, que ele está na Academia Litoral Grappin, ela abriu recentemente, ali no Canal 4, no Pédio do Torto, e aí continuo treinando com ele, treinei em outros lugares pouco tempo, acho que foi um ano, que eu treinei na Integração e na D-House, mas aí voltei a treinar com o Messe Ralfa Colt, e aí estou lá na D-House, na Litoral Grappin com ele. Caramba, legal, da hora, da hora mesmo. Bom, conta um pouquinho mais sobre a sua carreira aí, depois a gente vai subindo as perguntas aí que deixaram aí. Então, como eu disse, eu comecei com 14 anos né, e aí eu lembro que na Academia eu era, não tinha muita técnica né, e aí eu treinava muito com os caras muito mais velhos que eu né, pai de família já, os caras atletas, e os caras eram gigantes, eu pequenininho, gordinho assim, olhava para um lado, olhava para o outro, só os caras casca grossa, e apanhava, 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 e eu falava, não, preciso bater nesses caras, preciso bater nesses caras, porque tu quer ficar apoiando né, tu quer ficar apoiando. E eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, né, sempre fui uma pessoa muito competitiva, e aí eu nem sabia o que eu estava fazendo, aí ia lá, treinava, em faixa branca, e aí acabaram me apelidando como loucurinha, que era meio maluquinha, que estava fazendo negócio aí, não fazia, não machucava alguém, mas nunca na maldade né, sempre tentando minha evolução. E aí em 2018, em 2018, que foi um dos meus, acho que foi o meu melhor ano né, 2018, que eu tinha, foi quando eu entrei e peguei a faixa azul, peguei a faixa azul no final de 2017, aí eu fui para a categoria azul juvenil, e aí no começo do ano, se eu não me engano foi em fevereiro, teve o Mundial sem kimono no estádio do São Paulo, ali no Morumbi, e no meu peso, que eu lutei de médio, eu consegui ser campeão, e na categoria absoluta eu fiquei em segundo. E logo na sequência teve o Campeonato Pan-Americano, que eu consegui ficar, consegui medalhar no peso absoluto, peguei primeiro nos dois, e teve a Copa Mercosul também, que consegui ser campeão na minha categoria. Acho que 2018 foi meu melhor ano né, acho que foi na época que eu estava mais focado assim né, né, e acho que lutar assim com o cara mais velho, mais pesado assim, também me ajudou bastante, porque querendo ou não, as pessoas mais velhas né, dentro do seu esporte ali tem mais sabedoria né, tu consegue pegar uma técnica diferente ali, que às vezes uma pessoa mais nova não sabe, né, a pessoa mais velha tem aquela maturidade, que querendo ou não, numa luta ali pode ser essencial, pode ser essencial, porque no Jiu Jitsu, às vezes a pessoa tá no mesmo nível, no mesmo nível que você, e vai ganhar quem errar menos, quem errar menos, ou souber um detalhe diferente né, e aí acho que isso influencia bastante, e me ajudou bastante também. E aí, aí teve a pandemia né, essa pandemia ela quebrou um pouco né, tirou um pouco da rotina dos atletas, não conseguia manter mais a mesma rotina, treinar na rua, academia, treinar na academia, mesmo Jiu Jitsu né, atrapalhou bastante, mas agora estamos voltando aí com tudo, força total, e agora tem uma, tem a novidade né, que a gente tá, a Litoral Glep né, ela abriu pra, é, pra, né, meio que influenciar né, o Nogi, que é o sem kimono, né, que é o futuro né, a gente visa o futuro, e aí a Litoral Glep ela avisou que o futuro é o Nogi, então ele, o mestre Ralf Alconte chamou o professor Flávio né, do Wesley, o professor do SESI, ele, e aí ele tá passando na luta olímpica, mais queda, o jogo em pé né, do Jiu Jitsu, e aí uma coisa agrega na outra, e eu acho que tá dando super certo esse combo aí, e eu acho que vai vir muita novidade por aí. Show de bola, show de bola. Bom, vamos começar com as perguntinhas aqui, é, o Matheus, ele quer saber de uma curiosidade, porque é chamado o Gil brasileiro, você sabe por que é chamado assim? Então, é, agora eu não me recordo né, se foi da China ou Japão, que teve um, um cara que ele, meio que desenvolveu o Jiu Jitsu né, ele criou a arte ali, só que não era tipo, muito aprimorado assim, e aí os Gracie, eles foram lá, os Gracie, aí gostaram, e aí os Gracie foram aprimorando né, e aí ficou meio que, os Gracie viraram o pai do Jiu Jitsu, né, como os Gracie são brasileiros, e aí o, ficou, ficou, Brasileiro Jiu Jitsu, BJJ. Poxa, de bola, da hora. A Rafa, ela perguntou se tem alguma diferença do Gil, de lá do, enfim, do japonês né, de onde surgiu lá, com o do Brasileiro. Então, o Jiu Jitsu Brasileiro, ele é muito forte né, nas competições, ele é o mais forte, tanto que, eu fui lutar o Mundial em Abu Dhabi, e na categoria faixa preta, marrom e preta, tem uma seletiva né, que é só brasileiro. Um exemplo, se eu sou da Rússia, da França, eu já entro direto no campeonato, só que se eu sou brasileiro, eu tenho que participar da seletiva, pra poder lutar o campeonato. O Jiu Jitsu Brasileiro tem muito influência assim, em outras competições, outros países. Quando eu fui pra Ludab, todo mundo que eu treinei assim, acho que teve duas pessoas só que eu treinei, que não eram brasileiro né, as pessoas não eram brasileiras, e o resto assim, tu viu o tatame lotado, cheio de gente, e tinha gente que tu nem tinha visto ainda, porque é muita gente né, e aí era tudo brasileiro, a maioria é tudo brasileiro, e em outros países também, a gente vê o brasileiro, ele tendo grande influência no Jiu Jitsu, lá fora. Tudo bom, tá aí. É, como é que, o Gilson, ele perguntou, quem é o melhor lutador do Jiu Jitsu no Brasil? Do Brasil. Então, é, é tipo você querer comparar né, quem você acha melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? Tem, tem o Buchecha né, o Marcos Buchecha, que ele se eu não me engano, foi 12 ou 13 vezes campeão mundial, e teve o Roger Grace, que ele foi 10 vezes campeão mundial, e aí teve uma luta né, a despedida do Grace, e aí eles se enfrentaram, eles se enfrentaram duas vezes, o Marcos Buchecha era mais novo, só que o campeonato, ele só valia a finalização, então a luta acabou empatada, ninguém ganhou, porém, na minha opinião né, o Marcos Buchecha, ele foi bem mais habilidoso, buscou bem mais o jogo, conseguiu, teve ótima chance de finalização, porém agora, a luta mais recente, o Roger Grace, ele finalizou o Buchecha com muita facilidade, ele finalizou no Mataleão, pegou as costas, finalizou no Mataleão com muita facilidade, né, então, se você for ver por competições né, quem lutou e ganhou, o Roger Grace, ele é o melhor, ele é o melhor, mas tem grandes nomes do Jiu Jitsu, que eu busco sempre em vídeo, que é o Marcos Buchecha, Rafael Mendes, que eu procuro buscar muito detalhe, nas posições que eles fazem, porque no Jiu Jitsu, o detalhe é primordial, cada detalhe que tu faz, diferente do teu adversário, pode te colocar muito na frente, assim. Obrigado, tá aí. Bom, uma pergunta aqui pessoal, Bruna, quantos campeonatos você já disputou? Cara, já disputei alguns, é difícil contar, porque tem muitos campeonatos que a gente vai, pede, aí tem campeonatos que a gente ganha, tem campeonatos que a gente medalha, mas é difícil responder quantos campeonatos eu fiz, mas é difícil, é difícil responder, porque sempre a gente tá aí, participando de competição, sempre tá lutando, né, então acho que no Jiu Jitsu, isso é meio difícil pra qualquer atleta responder, né, isso é meio difícil. Verdade, verdade. A Samanta perguntou aqui, qual é o seu ponto forte, e seu ponto fraco na carreira? Então, meu ponto forte foi em 2018, né, quando eu tive essa sequência de títulos grandes, né, o Mundial, o Pan-Americano, e o Mercosul, e meu ponto fraco, cara, foi em 2020, na pandemia, eu acho que me tirou bastante do foco, assim, me tirou bastante mesmo, e e eu acho que isso, querendo ou não, me atrasou, né, um pouco. Eu também me atrasei, porque eu poderia estar buscando mais, só que meio que a gente ficou acomodado, né, se acomodou ali. Então, agora, né, resolvi sair da minha zona de conforto, e eu acho que esse ano de 2022 ainda não acabou. Ainda tem bastante coisa pra vir aí, e talvez possa ser um novo ponto forte. Show de bola. Ó, tinha umas perguntinhas aqui ao vivo, deve ser algum parceiro teu aí. Ander, Juan, professor João, ministro, professor João. Show de bola. Ele perguntou aqui se você é bom na aplicação, em pé, será que você pretende lutar em MMA no futuro? Ah, a gente sonha, né, a gente vê assim na televisão, o pessoal lutando, a gente fala, caraca, deve ser muito legal estar lá dentro, né. A gente, querendo ou não, a gente sonha alto, né. A gente sonha alto, só que tem que dar o passo, não pode dar o passo maior com a perna. Tem que ir ali aos frutos. Tem o professor Pezão, que ele treina com a gente. O Pezão, ele é, ele dá aula de defesa pessoal pra Polícia Federal. E aí, ele chegou pra mim pra conversar um dia, e aí ele falou que o trabalho tem que ser igual formiguinha. todo dia ali, ó, todo dia, constante, que as oportunidades iriam aparecer. E no MMA eu viso isso, né, eu tenho que trabalhar igual formiguinha, formiguinha, melhorar meu jiu-jitsu, o estrem, que é a parte de trocação de pé, queda, e quem sabe aí que Deus tá preparando, né. Quem sabe o MMA seja o futuro. Tá certo. Vamos aqui, ó, perguntinha Júlia. Will, por que começou a fazer o jiu? Então, eu comecei a fazer jiu-jitsu pelo sindicato da Polícia Civil, né. O sindicato da Polícia Civil tinha parceria, comecei a Alphaconte, e aí aí eu comecei a treinar lá, fui indo, fui treinando lá, porque minha mãe ela trabalha lá, né, e aí sempre fui muito amigo de todo mundo, meu tio foi presidente uma época, e aí eu comecei a treinar, gostei, eu era bem gordinho, né, aí, mas eu comecei a treinar, porque meus pais se separaram, né, meus pais se separaram, e aí minha mãe vinha trabalhar em Santos, aí eu estudava em Praia Grande, e aí eu saía de Praia Grande, de ônibus, vinha pra cá, eu ficava com a minha mãe, aí, como ela tinha a faculdade, né, pra fazer a noite, ela me matriculou no jiu-jitsu, e eu era bem gordinho, aí ela falou, não, você tem que emagrecer, vou te deixar no jiu-jitsu, e tal, e aí eu comecei o jiu-jitsu por causa disso, nesse acaso, né, não muito feliz, mas que pode ser muito feliz futuramente, né, o jiu-jitsu, pode trazer muita felicidade, Legal, isso aí. uma aqui, outra perguntinha, Larissa, docinho, docinho, qual é, paixão preta, de uma que tá, essa daí. É, né, legal. Qual a maior dificuldade que enfrentou para seguir na carreira de atleta? Então, a minha maior dificuldade, eu acho que foi eu mesmo, né, acho que você mesmo, você mesmo é a tua própria dificuldade, porque, sabeu que eu não fiz o tipo, sabeu que eu não fiz o tipo, se você plantar, você vai colher, se você plantar muito, você vai colher muito, se você plantar pouco, você vai colher pouco, pode demorar para colher, você vai plantar, então, eu acho que a minha maior dificuldade, assim, é eu mesmo, e financeiro também, né, porque jiu-jitsu é um hipote muito caro, né, você precisa de patrocínio e tal, e para cima até é difícil, às vezes, o jiu-jitsu, ele é mais visto, assim, para as pessoas, mais faixa preta, assim, é mais fácil de você conseguir patrocínio, essas coisas, entendeu? E aí, para você chegar até lá, é meio difícil, tanto que é comprovado já isso, que a maior, a maioria das pessoas que começam a treinar jiu-jitsu, ou elas param na faixa azul, depois que pegaram a faixa branca, ou a partir quando elas pegam a faixa preta, porque às vezes a pessoa pega a faixa preta, assim, mas se acomoda, né, ela fala, não, eu já sou faixa preta, só que no jiu-jitsu, você começa, né, o jiu-jitsu, a partir da faixa preta, né, você começa a ver o jiu-jitsu de um modo, de um modo diferente, né? Verdade. Acredito que todos os esportes individuais, né, são mais difíceis para você conseguir um apoio, um patrocínio, né, essa é a maior dificuldade que temos no país, né? Sim. Marcos Júnior, qual é a melhor competição, qual foi a melhor competição que você já participou? Cara, a melhor participação, a melhor competição que eu participei foi o Mundial, ano passado, em 2021, em Abu Dhabi, que para mim foi uma experiência incrível, cara, uma experiência que mudou minha vida de verdade, mudou minha vida, conheci bastante gente lá, as pessoas me abraçaram lá de um jeito que, se não fosse elas, acho que seria meio que impossível, né? Meio que impossível estar lá, sobreviver o dia a dia, porque eu meio que dependi muito, né, das pessoas lá, porque eu meio que me joguei para lá, me joguei lá, eu estava sem equipe na época, aí eu tive o apoio do meu tio, Márcio Pino, e aí ele falou, não, acredito em você, meu primo Maurício também, Cupertino, eles falaram, não, acredito em você, vou te ajudar, aí eles foram, pagaram a passagem, estadia, e aí eu fui, fiquei um mês e meio lá, né, na verdade eu ia mais para fazer um campo, para ficar lá, conhecer o pessoal, treinar, e acabou que na época, na data que eu fui, um mês depois ia ter o, o mundial, né, o mundial lá em Abu Dhabi, e aí eu tive o prazer de conhecer o Max, né, de, lá de Abu Dhabi, e aí ele me apresentou, me apresentou o mundo do jiu-jitsu de lá, foi ele que me apresentou, tive, tive a oportunidade de conseguir treinar jiu-jitsu lá, fazer musculação, em ótimas academias, academias de alto nível, né, musculação de alto nível, uma grande estrutura, tive a oportunidade de treinar na academia, do time de Alain, né, e um clube muito grande lá, e tudo graças ao Max, né, ele me ajudou bastante, o jiu-jitsu também, consegui treinar com o pessoal, o pessoal, tudo faixa preta, já tinha lutado mundial, europeu, e o pessoal, hoje em dia, dá aula lá, né, e, e esses caras, eles já viveram, né, o que eu quero viver, eles já viveram, já passaram por tudo isso, e o pouquinho que eu pude absorver de cada um, hoje tá sendo essencial na minha vida, tanto no jiu-jitsu, né, como da vida mesmo, a gente, que ainda não absorve bastante coisa, né, a gente aprende muito, o esporte, ele te ensina muito, e essa foi a minha maior competição, infelizmente, né, não consegui sair campeão, peguei um, um cara que ele é de lá mesmo, né, comecei a lutar ganhando, só que eu fui pra lá sozinho, sem treinador, sem mãe, sem pai, sem ninguém, né, eu olhava pra um lado, não tinha ninguém, eu olhava pro outro, não tinha ninguém, e, querendo ou não, tu, isso te abala um pouco, né, tu fica meio abalado, e eu comecei a lutar ganhando, tava ganhando a luta, dois pontos, e um minuto, faltava um minuto e meio, aí, eu meio que perdi, né, a estratégia, não tava com uma, uma estratégia boa, e o cara meio que ele aproveitou, né, a oportunidade, o detalhe, ele aproveitou o detalhe, e aí, ele acabou me finalizando, né, e aí, vim pra casa, 30, porém feliz, né, de ter vivido o que eu vivi, fiquei lá um mês e meio, e pra mim, cara, foi, foi maravilhoso, foi maravilhoso, porque as pessoas, elas me acolheram, né, me acolheram de verdade, me chamavam, pô, vamos pra seu lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque eu tava sozinho, fui sozinho, eu fazia minha comida, lavava minha roupa, lavava meu kimono, e eu tinha que me virar, entendeu, e o pessoal lá me ajudou bastante, a Andrea, o Samu, Samu, que ele é guia turístico lá, só que ele tem bastante contato com o pessoal, aí o pessoal lá me ajudou bastante lá, e eles foram essenciais lá, no, nessa parte da minha vida em Abu Dhabi. A Júlia perguntou, quantos anos você começou a treinar? Então, eu tinha 13 anos, né, mas foi o ano que eu ia fazer 14 anos, foi em 2015, eu tinha 13 anos, eu comecei em fevereiro, e fazia 14 anos em agosto. Show de bola. O Guilherme perguntou aqui, você já sofreu alguma contusão, e se sofreu, quanto tempo ficou parado? Cara, já teve algumas aí pra contar, tem história pra contar. Eu lembro que, na faixa branca, a minha pior contusão, foi o cotovelo, que eu tentei o cotovelo, e, se eu não me engano, eu fiquei, um mês e meio parado, mais ou menos, um mês e meio, é, tentei voltar a treinar contra, né, o médico, porque a gente, ele não fica em casa assim, aí fala, não, eu preciso treinar, tô engordando, eu quero treinar, quero treinar, e aí a gente volta, né, porque tem o mestre, que ele já sabia, então, igual, vai devagar, faz isso, tem coisa que você não pode fazer, tem coisa que você pode fazer, e tudo com a supervisão, né, do profissional. e teve joelho, mas acho que essa do joelho, eu consegui fazer bem a fisioterapia, e hoje não sinto mais nada, nada, vivo normal no joelho, fiz a fisioterapia certinha, e eu acho que isso foi fundamental, cara, fundamental, eu ir todos os dias lá, fazendo a fisioterapia certa, seguindo as recomendações médicas, e eu acho que isso não me deixou com sequela, né, acho que isso é o pior na carreira de um atleta, você tá lá, e você, do nada, sentir uma dor lá, que te, que te, te deixa desconfortável, né, verdade, e acho que isso, isso foi essencial aí, trabalho, fortalecimento. O Breno perguntou aqui, você já praticou, praticou ou pratica outras artes marciais, e se praticou, você foi campeão em algum campeonato, com essas outras artes? Então, eu pratiquei um ano, de Mai Tai, mas não lutei, nada, só pra praticar mesmo, porque eu gostava, não era nem porque eu não gostava, né, eu gostava do professor, das pessoas, né, era amigo ali, e eu ficava na academia, aí tinha que esperar a aula de Jiu-Jitsu, e aí eu falei, não, vou fazer Mai Tai aqui, posso fazer? Não, pode, treina aí, vem treinar com a gente, aí eu fiquei simulando aí, fazendo Mai Tai, e já fiz Judô, né, a luta mesmo em si, eu comecei com o Judô, né, comecei a ter esse gosto, assim, por luta por causa do Judô, né, comecei em Caruara, né, com o professor Tony Silva, que ele, minha avó, ela morava lá, né, e aí eu fui passar as férias lá, férias de escola, aí meu primo começou a treinar lá, meu primo era gordinho também, aí emagreceu bastante, e aí ele falou, não, bora treinar lá, bora treinar, e aí eu fui, falei, não, bora, bora, fui treinar, comecei o Judô, aí lutei, não cheguei a lutar federado, né, pelo Judô, mas lutei alguns festivais, ganhei a maioria dos festivais, porque acho que Judô, cara, eu ia todo dia, todo dia, eu ia, tava lá as férias, tinha gente que falava, não, eu tô de férias, nem ia, eu ia lá, tava todo dia lá, eu e meu primo, ele me puxando também, né, me puxando, não, vai começar o treino, bora, bora, eu falei, não, bora, e aí eu acho que isso foi o primordial, né, de eu me sair bem assim nos campeonatos e tal, no treino, pra poder ajudar também o próximo, isso é muito essencial, você ajudar o próximo no treino. E o Judô acaba sendo a base do Gil, né? Sim, o Judô, cara, eu vou te falar que, quando eu comecei o Gil, eu não sabia muito o Gil, só que eu começava a luta em pé, e que dava o cara, eu já tava na frente, já era uma vantagem minha, assim, e eu acho que isso ajudou muito a escolher meu jogo no Jiu-Jitsu, influenciou bastante na escolha do meu jogo, né, porque eu gosto muito de jogar em pé, passar a guarda, que dá, e eu acho que o Wesley tá vindo aí pra isso, pro sem kimono, né, ajudar a fortalecer essa parte do Judô, né, no Jiu-Jitsu, sem kimono. Verdade, verdade. Aí eu lutei com o Wesley, com o Wesley Wesley, é, teve uma época que, o meu sensei, o Raul, ele conheceu o professor Mauri, hoje ele dá aula lá em Praia Grande, né, tem um projeto, e aí, fiz umas aulas com ele, e aí a gente foi lutar um campeonato, o SP Open, lá em Cubatão, aí consegui ser campeão no estilo livre, no Grego Romana, fui campeão, e no estilo livre, e eu fiquei em segundo, peguei um cara bem duro, cara, tipo, imagina, tu chega assim no campeonato, ninguém te conhece, tu nunca lutou, aí tu olha pra um lado, assim, tem um cara que acabou de voltar do Mundial, do brasileiro, cara, caraca, vou ter que pegar esse cara, tem até um vídeo ali, que, no meu Instagram, que, eu comecei perdendo a luta, porque o Wesley, cara, é bem dinâmico, é bem dinâmico, e aí, eu comecei a luta perdendo, e aí, fui na garra, na raça, falava, meu último suspiro, a luta tá acabando, faltando, acho que 10 segundos, cara, 10 segundos, consegui virar a luta, mas, é, teve a parte do, da torcida, né, eu não tava sozinho, teve a torcida, se tu olhar no vídeo, a torcida tá gritando, o pessoal da academia tá gritando, vai ruar, vai ruar, gritando, esboelando, não dá nem pra escutar direito por fora, assim, né, o hábito, assim, o apito, é, mas a torcida gritando, e eu acho que isso é, eu acho que isso é, essencial, cara, a torcida, assim, ajuda muito, faz total diferença, assim, porque querendo ou não, tu olha assim, pra um lado, tu fala, meu, eles tão ali, eu não posso decepcionar eles, não posso, eles tão ali todo dia comigo, me ajudando, eu não posso decepcionar eles, e aí tu fala, não, vou pro último segundo ali, é meu, meu último gás, meu último suspiro, e aí, acho que a torcida ali, me ajudou bastante com isso, olha aí, ó, o Fernando aqui até comentou, Faria, esse de São Paulo, Open, tu parou, o ginásio, e lutou muito, falou de hoje, olha aí, Fernandinho, o Fernandinho é sinistro, casca grossa, faz jiu-jitsu, ele também, faz charruxa, esse campeonato, no Odio West, ele participou também, ele participou também, tava lá, gritando na torcida, eu vi algumas fotos ali, no teu Instagram, que você lutou com, o Akira Ireijo, isso era o que, um treinamento? Qual? Eu treinei com quem? O Akira, Akira Ireijo, é aqui daqui de Santos, que luta, é, três vezes campeão mundial, de Kung Fu, luta MMA, ele, é personal trainer também, dá aula no, acho que no, Minhos da Vila, né, Vila, Vila, é, Sandy Jovem, alguma coisa assim, tem uma academia, lembra disso? Cara, não lembro, porque é tanta história, cara, que tu tem, te atreendor com tanta gente, já passou em tanta academia, mas eu tenho certeza, que esse treino, cara, foi, mudou um pouco do meu jiu-jitsu, porque só de eu estar lá, assim, treinando, me, mudou, né, tu aprende, tu aprende um detalhe, tu aprende às vezes uma posição, que tu fala, não, gostei dessa posição, vou fazer essa posição no meu jogo, então, tenho certeza que, me ajudou bastante esse treino aí. Bom, a Daniela perguntou aqui, quantas vitórias, derrotas, empate, você tem na sua carreira, você recorda? Cara, é difícil, como eu falei, é difícil, porque tu vai lutar um campeonato, às vezes são cinco lutas, tem campeonato que é sete lutas, tem campeonato que é três lutas, então, pra tu contar, assim, o número de vitórias, é difícil, porque imagina, tu vai lutar um campeonato, tem sete lutas, aí tu é campeão, aí tu, sete lutas, aí o outro campeonato, tem mais cinco lutas, aí tu vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis campeonatos, quando chegar no décimo campeonato, tu não vai saber mais, quantas vitórias, quantas derrotas, certeza, né, mas, difícil falar, difícil, mas acho que os meus principais títulos, assim como eu falei, foi o Mundial, né, Nogui, e o Panamericano Nogui, foi a empresa absoluta, esses pra mim foram os meus principais títulos, no, no Mundial eu fiz quatro lutas na minha categoria, no absoluto eu fiz seis, perdi na final, foi um cara bem duro, e no Panamericano eu fiz cinco lutas no meu peso, e no absoluto eu fiz, acho que foram seis lutas, no absoluto, e no só no Panamericano foram onze lutas e onze vitórias, no Mundial foram, foram uma derrota, né, tive uma derrota, foi na final do absoluto, aí, show de bola. Fernando Amarelo, Juan, moleque sinistro, quanto tempo da branca até agora? ouço. Cara, vou te falar que a faixa branca foi minha pior inimiga, cara, porque, eu tinha 14 anos, é, ia fazer 14 anos, e aí, a moleque adiana pega a faixa colorida, né, porque você só pode pegar a faixa azul a partir dos 16, e aí tem a faixa colorida, a faixa amarela, a faixa, 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 a faixa verde, e só que o meu mestre falou, não, tu não vai ser, tu não vai ser graduado, tu vai dar a branca direto pra azul, tu vai ficar aí na branca, tu vai ficar aí na branca, e aí eu fiquei, acho que se não me engano, foram três, quase quatro anos na branca, né, e aí eu fiquei, vai, três anos na branca, três anos na azul, e dois anos de roxa, então aí já foram sete anos aí, desde a branca aí. roberta, que cidade você representa? Ah, atualmente eu não represento uma cidade, né, eu represento uma equipe, que é a Litoral Grepe, né, essa é a minha academia, atualmente minha equipe, e estou representando a Litoral Grepe, porém a gente está com projetos aí, né, da Outro Olímpica, e talvez um dia a gente possa estar representando o Santos. Tudo mal, tá aí. A Samanta perguntou aqui, qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco, nas lutas? Cara, vou te falar que, eu gosto de começar a luta em pé, pra que dá? O cara começou em pé, eu vou sempre buscar a queda, eu vou sempre buscar a queda, se o cara chamou na guarda, eu vou tentar passar a guarda dele, mas vai ser muito raro, eu chamar o cara na guarda, pra ele passar a minha guarda, dificilmente eu vou sentar assim na luta, e vou fazer guarda. O meu ponto forte, assim, é a queda, e a passagem de guarda. Eu acho que isso é, o meu ponto forte, assim. O Luan perguntou aqui, qual é o golpe que você mais gosta, de fazer numa luta? O golpe que eu mais gosto, cara. Eu acho que o golpe que eu mais gosto, eu acho que é o double leg, cara, que é a queda. Fazer o double leg, assim, eu acho que é o golpe que eu mais gosto, é o double leg. Vitória, quais são os seus objetivos, daqui pra frente? Meu objetivo, vou falar uma frase que meu tio ali sempre falou pra mim, e essa frase é que fica martelando assim na minha cabeça, fica martelando todo dia, porque eu não posso errar, né? Porque se eu errar, eu não consigo o meu objetivo. E a frase é, 1% melhor que ontem. Então eu acho que esse é o meu objetivo, eu sei cada dia 1% melhor que ontem. Assim eu vou conseguir minhas conquistas, campeonato, e etc. Acho que meu maior objetivo é ser 1% melhor que ontem. Márcia, quais são as suas metas atuais? Quais os campeonatos que você vai disputar? Tem algum campeonato aí, já chegando aí? Tem um campeonato aí que a gente tá vendo de Wesley, né? A gente tá vendo aí um campeonato de Wesley. E tem um sul-americano de Jiu-Jitsu Nogi, que com certeza eu vou estar lá presente, representando a eleitoral Gretchen, e vou estar lá no sul-americano. É isso aí. O próximo é o sul-americano e o de Wesley. São os principais assim que é a certeza, né? Legal. Pergunta da casa aqui, personal, porque eu quero. você tem algum empresário, alguém que direciona a sua carreira, que vai atrás dos campeonatos, que faz teu marketing? Quem é que faz alguma coisa por trás de você nos bastidores? Então, atualmente sou eu mesmo, né? Só tem eu ali, tô correndo atrás, trabalho, às vezes faço um bico ali pra poder me virar. mas eu acho que nessa ida de Abu Dhabi, né? Meus principais patrocinadores, né? Foram meu tio, Márcio Pino, e meu primo, Maurício Cupertino. Essa ida pra mim, pra ir pra Abu Dhabi, eles foram primordiais, assim, cara. Se não fossem eles, não teria esse sonho realizado. Bom, não tivemos nenhuma curiosidade, ninguém mandou nada, teus amigos, nem aqui da galera. Deixa eu ver aqui, agora eu não tinha mais. Ninguém mandou mais ao vivo. Não. Bom, então já estamos aqui no final da entrevista. Qual mensagem você quer deixar, Juan, pra galera aí que assistiu tua live, que mandou as perguntas, que deixou, né, esse tempinho, pelo menos num domingo à tarde, né, de sol, ou agora tá no brado, não tô vendo atualmente aqui o clima, mas ficou aqui um pouquinho, participou das perguntas, mandou agora ao vivo, mandou durante a semana, que mensagem você quer deixar pra essa galera que ainda vai ver lá no canal do YouTube, alegando aqui, já lembrando que o canal é da Personal Physical Care, entra lá no YouTube, coloca na lupinha lá, tem mais de 600 pessoas se inscreveram lá, tem bastante vídeo pra vocês verem, é um canal de entretenimento, então vamos de luta, música, política, curiosidade, tiktok, treinos, fiquem à vontade lá pra se inscrever. Então, eu queria agradecer, né, o pessoal que tá aí, como você disse, né, é difícil você parar uma parte do domingo assim, né, pra estar vendo uma live assim de uma pessoa, mas eu queria agradecer que vocês cheiram uma parte assim, comentaram, né, mandaram a parte de perguntas, curtiram lá os stories, as mensagens que vocês mandaram no direct, né, fico muito feliz, cara, fico muito feliz que vocês gostam do meu trabalho, né, que... e é isso, eu tenho a agradecer, vocês sabem como eu sou no treino, eu sempre agradeço, sempre se eu tenho dúvida eu pergunto, e é isso, é... só queria agradecer, só queria agradecer, porque o pessoal comentou bastante, né, mandou mensagem de net, parabéns e tal, nossa, que legal, que dia vai ser, que horas vai ser, e fiquei muito feliz, cara, fiquei muito feliz, pessoal da academia também, mandei mensagem no grupo, o pessoal sempre apoiando, e acho que isso motiva a gente, né, o pessoal tá apoiando, assim, motiva bastante, tem que ficar bastante motivado, e eu acho que isso é igual na torcida, né, o pessoal tá ali na torcida, e aí só de você olhar pra um lado, ver que tem alguém que tá falando com você, cara, isso faz total diferença na vida de um atleta, então, só tem a agradecer, agradecer muito, eternamente graças a todas as pessoas que sempre me ajudaram, sempre pelo, às vezes fez pouco, pra pessoal foi pouco, mas isso pra mim foi muito, né, então é, só tem a agradecer, só gratidão. Show de bola, Ruana, depois a gente vai fazer um clip aí de contar as fotos e vídeos aí, se quiser mandar também, se quiser jogar lá no canal, e quando você quiser fazer uma entrevista, uma véspera de um campeonato, ou depois de um campeonato, quiser vir aí de novo comentar sobre ele, fica à vontade, indica a gente e alguns lutadores aí que você falou aí, e pode ser de outras modalidades que, o canal tá aberto pra outras, outros conhecimentos, outros entretenimentos que a galera sempre pede. Beleza, Juan? Muito obrigado, que Deus te abençoe e um ótimo domingo. Obrigado, Deus abençoe, bom domingo. � bom domingo. puss! Tous! Boa! Boa! Boa!